Versão Brasileira, Dela Arte Rio Professor, o que tá acontecendo? Agora não, lindinha. Uau! A Estrelinha é nossa irmã? Ela devia ter dito isso enquanto era só imaginária. Ela tava sempre dizendo, não fala pro professor que eu tô aqui. Sou filha dele, e por isso sou sua irmã. Ai... Mas aí, pelo menos agora vocês sabem que eu não sou mais maluca. Não é? Não. Mas ela tem até um elefantinho, que nem eu disse. Ai, fofinho. Meninas, tem que tomar cuidado. Essa situação é muito perigosa. Tá bom, vamos voltar ao problema em questão. Professor, quem é ela? Chega de perguntas, meninas. Por que nunca disse que a gente tinha uma irmã? De onde ela veio? E por que ela tá presa naquela coisa? Ah, tá bom. Tudo começou há dez anos. Eu estava preso numa rivalidade amarga com a professora Neutrônio. Ela tinha concluído sua invenção, criado o menininho perfeito. Ele podia voar. Então, eu criei a menininha perfeita, que podia voar melhor. Mas, acidentalmente, eu adicionei um ingrediente a mais à minha criação. O componente W. E assim, a menininha perfeita nasceu. Espera aí. Derramou o componente X quando fez a gente. Cometeu o mesmo erro duas vezes? Ah, vinte e duas vezes, na verdade. Também tive dificuldade com os componentes de A a V. Você devia limpar isso aí. Ah, é. Agora, de volta à história. O nome dela era Estrelinha Francesca Francesbario Alice Otonio. Mas eu a chamava de Estrelinha. Ah, ela era a menininha perfeita de verdade. Doce. Forte. E muito inteligente. Era a minha menininha favorita. Favorita? A Estrelinha é sua filha favorita? Querida, eu não tenho favoritas. Então... Com o passar do tempo, os poderes dela evoluíram. E isso nem sempre foi muito bom. Qualquer emoção. Fosse boa... Ou má. Fazia ela perder o controle dos poderes. Não, espera, espera! Ela estava assustada. Eu estava assustado. Chegou a um ponto em que, a qualquer momento, as coisas poderiam dar muito errado. Eu quero leite! Tá bom, querida. Tá bom. Eu quero leite! Estrelinha! Não! Eu quero leite! Quando eu acordei, ela tinha sumido. Eu imaginei o pior. Não! Poxa, professor. Sentimos muito. Para de chorar, lindinha! Meninas, estou muito feliz dela estar em casa. E não vou perdê-la outra vez. Por isso, ela tem que ficar no campo de estase até eu ter certeza de que os poderes dela estão sob controle. Eu não vou descansar até ter ajudado ela. E nada vai me distrair agora. Entrega do Clube do Presunto do Mês! Beep, 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 Legenda Adriana Zanotto